Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Crypto Daily de hoje, nosso vídeo quase diário de atualizações mais importantes do que está acontecendo no Bitcoin, no mundo cripto como um todo. Hoje é dia 8 de agosto, dia em que o Bitcoin parece estar voltando a se movimentar e isso traz sim algumas informações importantes. O pessoal fica já animado achando que agora a alta voltou, não é bem assim, mas a gente tem alguns sinais importantes. Antes disso, saiba que agora temos aqui no YouTube uma área de membros, uma área em que você assina, você assina o nosso canal e recebe conteúdos exclusivos, oportunidades de trades exclusivas, análises técnicas exclusivas e muito mais. Dá esse apoio para a gente, é super importante para a gente continuar a produzir o nosso conteúdo e para você receber também esses conteúdos exclusivos. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá, assine, apoie o nosso canal e receba conteúdos exclusivos. Sem mais delongas, vamos lá porque eu achei essa matéria, nossa matéria na verdade, essa comparação de ciclos bem interessante. Aqui a gente tem 2011 a 2013, 2014 a 2017, 2018 a 2020, 2022 a 2023. Na primeira etapa a gente teria a princípio a etapa da desvalorização do bear market, da desvalorização do mercado em queda. Na segunda etapa é a etapa da acumulação e a terceira etapa é a etapa da explosão. Teve até um outro gráfico circulando nesse mesmo sentido, gostei bastante desse daqui, posso tentar pegar o outro também para mostrar para vocês. E esse gráfico, o que ele nos mostra? Qual é o momento atual que nós estamos do Bitcoin? A gente está na fase de acumulação, a gente está na fase de acumular Bitcoin para depois vir a grande explosão de preços que vai fazer com que a gente ganhe muito dinheiro. Vou abrir aqui, deixa eu ver se consigo abrir aqui para vocês essa outra... Estão vendo? Olha só, essa seria uma outra forma de mostrar a mesma coisa. Aqui teria três etapas, aqui seriam quatro etapas. Essa está aqui mais interessante, aqui está a fonte, esse arroba. Então nós temos a fase do bear market, da grande queda, da grande desvalorização. Depois nós temos a fase do pre-ball, ou seja, aquela fase que antecede a explosão da valorização. Depois nós temos a primeira valorização, o primeiro movimento de valorização. E depois o segundo movimento de valorização que seria... Ou não, em 2021 não foi, mas a princípio seria maior do que o primeiro. Então em 2013, 2011, do ciclo de 2011 a 2013, 2004 a 2017, 2018 a 2021 e agora o ciclo de 22 a 25. Todos esses, a grande queda, a grande desvalorização. Depois o momento de acumulação, o pre-ball. Depois a primeira explosão de valorização. E depois a segunda explosão de valorização em cada ano. Então dentro desses quatro anos, nós temos essas quatro fases distintas. Isso é parecido quando a gente vai para aquele... The Wall Street Cheat Sheet. Esse daqui. Ele, de certa forma, é parecido também com o que a gente enxerga... Eu consegui abrir essa imagem grande? Vamos ver. O que a gente enxerga dentro desse gráfico. Esse gráfico nos mostra o seguinte. Ele fala, olha, nós temos uma fase inicial... Está cheia de publicidade aqui do lado. Nós temos... Deixa eu tentar salvar isso. Abrir a imagem nova. Pronto. Agora fica legal. É semelhante ao que a gente vê aqui. Olha só. Nós temos uma fase de desvalorização. Ou aqui, né? Na verdade, aqui. Nós temos essa fase de desvalorização, de depressão. Que seria equiparável a esse grande momento de queda. Depois, nós temos o início dessa valorização. Que seria essa etapa do pre-ball. O início da valorização de acumulação. Depois, a gente tem essa primeira pernada aqui de otimismo e de crença. Que seria justamente esse primeiro bull market. E, finalmente, nós temos a etapa da excitação, da ganância, da euforia gigantesca. Que seria essa segunda pernada. Então, muito semelhante ao que a gente vê aqui. Que é essa mentalidade ou esse ciclo tão comum do próprio mercado de valores, de ações. O mercado de bolsa de valores tradicional nos Estados Unidos. No mundo, como todos. Isso aqui é comportamento humano. Então, tudo acaba seguindo esse mesmo comportamento humano. E aí, é semelhante, está muito condizente com essa formação de quatro etapas do Bitcoin. Eu acompanho mesmo essas três formações. Da desvalorização, acumulação e explosão. Então, é legal a gente acompanhar isso. Acho importante a gente acompanhar. Um pouquinho mais, agora, ou bastante mais, no curto prazo. Bitcoin está, a princípio, hoje. Vou até antecipar, então, aqui minha análise técnica. Bitcoin está, a princípio, rompendo. Rompendo a cunha descendente. A cunha descendente. A gente sabe que essa cunha descendente tem maior probabilidade de rompimento pra cima. Venho falando isso há muitas e muitas semanas. E o que é legal é que esse cara aqui, ele falou exatamente isso. Falou, olha, em 2023, né? A gente teve essa primeira, final de 2022. Não, isso aqui é 2023. Essa primeira cunha rompida pra cima. Essa segunda grande cunha rompida pra cima. Agora, essa terceira cunha, que é a princípio, está sendo rompida para cima neste dia de hoje. Importante, claro, ter o fechamento do dia. Faltam, nesse momento, 22 minutos pro fechamento do dia. Falta pouquinho pro dia fechar aqui no Bitcoin. E amanhã, claro, seria importante o Bitcoin conseguir fechar acima deste patamar. Lembra que esse patamar foi onde encontrou resistência? Que coincide com algumas coisas. Olha, esse patamar coincide com isso daqui. Tá vendo? Olha, coincide com este topinho aqui do dia 20 de julho. Este topinho aqui do dia 23 de julho. Também este topinho aqui do dia 2 de agosto. Então, essa região é uma região que tem trazido certa resistência pro Bitcoin natural, né? Que o preço recue um pouco agora. Mas seria importante continuar nos próximos dias em alta. Eventualmente conseguir subir aqui, usar aqui como suporte pra enfrentar a próxima região, que a gente sabe que é uma região de bastante resistência, que é essa região aqui, né? Essa região dos 31 mil. Vamos ver como que ela tá agora. Mais ou menos até os 32 mil, né? E a partir de uns 31 mil arredondando. Então, seria interessante, gostaria de ver o Bitcoin fazendo essa movimentação, tá? Estoura, usa como suporte, recua e depois vai embora pra enfrentar essa região. E aqui vai ser um teste muito, muito importante. Será que o Bitcoin vai conseguir passar por essa região ou não? Ou vai bater, vai bater, vai ter dificuldade, como teve dificuldade várias vezes aqui nos últimos meses. E aí afundar. E se afundar, aí eu imagino que perca esses fundos e volte eventualmente lá pra uns 25 mil dólares. Caso, caso não consiga passar por essa região, tá? Caso não consiga passar por essa região. Difícil dizer agora o que tem maior probabilidade. Se vai passar ou se não vai passar nesse momento. Mas caso não consiga passar, a maior probabilidade seria realmente ter essa volta. Agora, se conseguir passar, se conseguir passar por essa região, veja aqui, a gente nem tem grandes resistências, tá? Se conseguir passar por essa região, as próximas resistências relevantes do Bitcoin... Bom, próxima região relevante do Bitcoin estaria... Olha, seria aqui mais ou menos. Lá nos 48 mil dólares. Ou a gente pode especular aqui por volta dos 37 mil dólares, tá? Também é uma região que pode ter alguma dificuldade. Então, passando dessa região, conseguindo passar dessa região, o Bitcoin a princípio teria caminho livre pra buscar lá os 37 mil dólares. Ou até buscar lá os 48 mil dólares, tá? Seria uma próxima região de resistência importante. Então, é realmente um cenário relevante, um cenário decisivo que a gente vai ver nos próximos dias. Bastante interessante como o preço vai se comportar. Mas antes de tudo isso, a gente precisa ver o preço passar por aqui. Pelos 30 mil dólares, importante, onde bateu exatamente onde bateu hoje. Depois, a gente vai ter o teste aqui dos 31 mil dólares. Também precisa passar por essa região que não conseguiu passar no passado. Então, temos alguns desafios pela frente. Enquanto isso, a S&P 500, Bolsa dos Estados Unidos, Bolsa mais importante, neste momento está a 5,88... Não, um pouquinho mais. Está a 6,40% de um recorde histórico. Hoje, tivemos algumas notícias ruins nos Estados Unidos. Tivemos a notícia de que bancos nos Estados Unidos... Cadê? Bancos nos Estados Unidos... Não sei se você vai encontrar agora essa informação, mas... Bancos nos Estados Unidos receberam rebaixamento. Vamos lá. US Banks Moody's. Bancos nos Estados Unidos... Aqui, olha. Bancos nos Estados Unidos receberam corte de crédito, nota de crédito, de risco de crédito. Ou seja, indicando que os bancos americanos estão mais arriscados nesse momento. E aí, isso trouxe, claro, preocupação para o mercado como um todo. Então, fez com que Bolsa americana caísse hoje, S&P. Nasdaq também recuou. Agora, estamos a 9, um pouquinho mais, né? Estamos a 9,26% de recorde histórico. E Dow Jones acabou caindo menos do que os outros. Mas também caiu Dow Jones agora 4% de um recorde histórico. Normal. A coisa continua saudável. Dow Jones precisa passar por essa retração, essa resistência, na verdade. Enquanto que Nasdaq tem essa resistência aqui. Pode, talvez, lateralizar para depois voltar a subir. E S&P batendo nessa resistência também. A gente viu semanas no passado que tiveram alguma dificuldade antes da alta retomar. Então, pode depois ir para cima, talvez, lá para agosto. Agora, já estamos lá para setembro, outubro. Mas acho que a perspectiva é interessante para a continuação das altas. E Bitcoin, repito, a gente é importante hoje, no fechamento do dia, para esse rompimento da cunha. Mas a confirmação do rompimento da cunha só vai vir aqui. A gente precisa de um fechamento diário. Um fechamento diário acima de R$30.245, que foi a máxima do dia de hoje. Para termos a confirmação do rompimento da cunha. Se isso não acontecer, a gente não tem confirmação do rompimento da cunha. Assim como eu falei várias e várias vezes aqui. Olha, lembra do canal, o lateral? Fala, galera. A confirmação de rompimento só vem com um candle diário fechando. Fechando abaixo da mínima do candle que fez o rompimento. E esse rompimento nunca se confirmou. A gente teve alguns dias que vieram abaixo da mínima, mas sem fechamento diário, inclusive ontem. E agora, o dia de hoje já está tentando voltar para dentro do nosso canal lateral, que tinha sido rompido. Claro que nesse momento a cunha é muito mais importante que a cunha que eu estou realmente observando. Então são esses os pontos importantes que nós temos no momento. Quero ver este comportamento. Só tirar que eu deixei esses desenhos aqui. Então quero ver o preço conseguir passar acima dessa região. E quero ver o preço conseguir passar também acima da máxima do dia de hoje, mais ou menos 30.251, para confirmar o fechamento diário, confirmar o rompimento da cunha. Lembrem-se que estamos com a área de membros no YouTube com vídeos diários, oportunidades de trades, análises técnicas exclusivas e muito mais. É uma forma de você apoiar a nossa produção de conteúdo, super importante, e também receber esses conteúdos. Eu peço muito seu apoio. O link para você se inscrever está aqui embaixo. Para você comprar e negociar criptomoedas, hoje a corretora mais barata do Brasil é a Bybit. Para Bitcoin e o SDT, é a corretora mais barata do Brasil, usando BRZ. O link está aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Abra sua conta da Bybit, pelo nosso link você tem ainda mais descontos e mais facilidades. E por fim, nosso grupo do Telegram, grupo gratuito, análises gratuitas todos os dias, grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Entra no grupo, o link também está aqui embaixo. Acompanhe e receba as notícias que eu mando ao longo do dia gratuitamente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!